Eita barulheira, buenas pessoal, dia lindo, sol maravilhoso, já trabalhei de manhã e agora, sobrando um tempinho aqui, vamos lavar o canil desses cachorros, minha gente, né Masha, ó a Masha desfarou, Taira, vamos lavar a casinha desses cachorros que a mãe ama, dessas crianças que a mãe ama muito, 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 né Urso, agora a água vai pegar pro lado de vocês, e agora, agora a mãe vai dar um banho nessas crianças, depois de toda essa chuva, credo mãe, já teve tanta água e agora você vai molhar nós mais um pouco mãe, não, né, olha só essas minhas crianças, credo, né Urso, esse é o meu ursão, ai mãe, mãe, ai mãe, lava aqui o nosso canil, mãe, lava o nosso cantinho, olha que linda a minha Taira, Tairinha, ai Tairinha da mãe, a minha taura, né, Masha, a mãe tá aqui Masha, vem cá, vem filha, olha lá o que que quer pendurada lá no canto da parede essa criança, Masha, aqui filha, ó, isso, minha linda, os meus fofuchos, é, minhas crianças, essas crianças são tudo da mãe, é tudo da mãe essas crianças, né Taira, então tá, agora fiquem quietinhas, mãe vai lá vai, vamos lá, eita, deu uma balançada aqui, a Taira fica bem louca, bem louquinha, vamos lá então, lava jatos em mão, olha ali, ó, outra criança já disparou que sabe que o bicho vai pegar tá, 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 tá Vamos lá. 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 Vamos lá.